Amazon Ritual 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 Amém. 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 Vocês não estão ouvindo daí, mas aqui tem um instrumento aqui, ó, que ele tá fazendo assim, embaixo, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Quer ver só? E também tem um piano aqui, que no começo ele faz assim, ó. Amém. Só. E fica. Vamos ver se vocês conseguem ouvir, quer ver? Deixa eu colocar aqui. Ó. Só. Ó. E ficou, tá ficando maravilhosa. Chama-se Risquearro, o nome dessa canção, em homenagem ao rei Ezequias. Foi deliveries. Bandos homes. Sara, exteriores. Bó聽 condolores. utsu.